A gente tava vindo pra São Paulo e conversando no carro, sabe? Eu vi essa última reportagem sua falando da Raquel. Ah, da Raquel Janofre. Tristíssima, cara. Cara, e assim... Era um energético, né? Ah, pode dar um energético também, tá bom. Eu chorava assim a hora que você falava, sabe? Porque eu tenho filha pequena e me afeta demais isso aí, sabe? Eu conversei com minha esposa depois, falei pra ela o caso. Falei, ó, vamos ficar esperto, não deixa a nossa filha sair. Vamos ficar em cima disso aí, porque o mundo hoje é tão perigoso, sabe? Machuca isso daí. Eu acho que não deixar sair, me perguntaram muito sobre isso. Aí eu vou dar uma sugestão. Eu não tenho filhos, né? Então, eu tenho minha sobrinha, que eu amo de paixão, como se fosse minha filha, a Rafaela. É a filha que meu irmão me deu o brinco. É dele, é filha, mas eu pego pra mim de vez em quando. Me enche de orgulho, é uma criança super... Uma criança, uma mulher super amável e amada e tal. Mas eu sempre falei isso. Eu falo, gente, não tem como você aprender em casa. Você tem que ensinar como meu pai fazia. Meu pai criou três crianças. Meu pai e minha mãe. Mas às vezes meu pai fazia muito isso. Eu sabia o endereço da minha casa, o nome do meu pai, o nome da minha mãe, o telefone. Desde que eu... Eu acho que eu comecei a falar. Papai falou, repete comigo. Rua, fulana, nã, 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 nã. Eu tenho que ter guardado. Gente, você sabe quando eu aceitei? Até hoje eu me pego, às vezes, se alguém falar, você quer falar, não, obrigado, porque aquela coisa... Não é pra aceitar nada de estranho. Chegou. Olha lá. E o que que faz? Grita. Sai gritando. É pra gritar, morde, chuta. Meu pai me ensinou assim. Se chegar encostando... Tá vendo o seu pinto aqui? Ninguém tem que pegar. Se algum adulto pegar, você tem que me falar na hora. E grita, e chuta, e morde. Meu pai falou assim. Luta pela vida. Então, a gente tinha sempre uma coisa de não aceitar nada de estranhos, de não conversar com estranhos. Gente, pegava anos, 11 anos, né? Não pode e tem que contar pra mim. Então, eu tinha uma... Nunca aconteceu nada. Eu tinha uma confiança muito grande de qualquer coisa contar pros meus pais. E eu acho que tem que ser educado assim. Prenda em casa. Não adianta. O que que um dos problemas da Raquel é que ela conversou com um estranho. Se ela fosse a filha do seu Roberto, da dona Marlene, talvez ela já saísse gritando, chutando, mordendo, já no meio da rua. Não teria acontecido nada. Porque eu não... Eu me lembro... Eu lembro disso. Eu e meu irmão mais velho... Porque o meu irmão mais novo, a gente tem oito anos de diferença. A gente já era criança, uns sete, oito anos. De vir... Estou com a minha mãe. Em algum lugar, não lembro o que é. Alguém vem falar com ela. Deve ser algum... Nós dois vamos pra trás da minha mãe assim já. A gente já ficava super ligado. Era tipo um treinamento de guerra. É, mas a vida é uma guerra. Assim como você tem que aprender a atravessar a rua, olhar pros dois lados. Mesmo se for uma mão só. Porque pode tá vindo um idiota, uma bicicleta, alguma coisa. A gente tem que tá em guerra. Então assim, uma das coisas é... Não faz... Você quer ver outra coisa? Bebida. Eu tô aqui, claro. Se eu tivesse uma balada, isso daqui ficou aqui, eu virei e eu já não tô mais. Eu nunca... Bom, sou gay. Então, bonete e cinderela, pra mim, eu ouço disso a vida inteira. Então, eu nunca peguei um cara, sei lá, que a gente cobra... Ah, então, bebe, bebe, bebe. Não bebo. E se eu tô aqui... A gente tá aqui, eu botei aqui, eu não tomo mais. Eu compro outra, eu vou embora se não tiver dinheiro. Mas eu não vou tomar. E esses são riscos que a gente se coloca muitas vezes. Eu falo pra muita gente. Cuidado quando se vai beber muito, que a gente gosta de beber. O quanto a gente fica vulnerável para os coiotes de plantão. Você tem. Você tem as hienas idiotas que ficam atrás de carniça. Ou pra abuso. Ou pra... Sei lá o quê. Então, assim, quer beber muito? Ah, e você tem que buscar um local mais seguro. Bebe na tua casa, dorme na casa da tua amiga. Ou um cuida do outro. Hoje tá mais estranho mesmo, né? Um cuida do outro. Eu sei que é chato, mas... Então vamos sortear quem não vai beber hoje. Pra que essa pessoa fique de olho pelos outros. Eu digo só isso. Cuidado só com a realidade da vida. Não tô falando pra não fazer. Não pode dar bandeira. Mas a gente precisa... E a gente precisa aprender. Eu acho que é aí que tá. Dentro de casa, pai e mãe falando. Não fale com estranhos. Não conversa. Se chegar a falar não. Meu pai sempre fala não. A resposta é não. Não e grita. E chuta e morde. Nossa, as ordens do dia. Não é pra pegar nada. Tinha aqueles... Nunca comi isso, gente. Eu morro de vontade. Você viu aquele deep leak? Não sei se... Aquele que era um pirulito que você punha no pozinho. Gente, foi bom demais. Só que em São Paulo se criou uma teoria que aquilo era cocaína. Meu filho... Eu não sei. Meu pai... Nossa, eu não podia chegar. Mas eu falei... Mas é que hoje eu teria argumentação. Então no supermercado também tá cocaína. Tuta cocaína. Porque vendia um cara que vendia doce na porta da escola. E tinha esse negócio. Meu pai falava que não podia comprar nada ali. Não podia pegar nada. E uma vez ele até tava oferecendo meio que com uma amostra grátis. Meu pai... Isso é cocaína! Nós era a coleção que você trabalhava. Eu nunca experimentei algo que eu queria. Mas eu não experimentei. Você tá vendo a preocupação de um pai? É isso. Sabe? Não adianta. Às vezes... Tudo isso que você falou a gente faz. A gente fala. Ó, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Mas mesmo assim... Quantos anos tem sua filha? Vai fazer oito. Não dá pra ver ainda, Raquel. Sabe? Mas mesmo assim... Muito humilhado. Você fica muito preocupado com tudo que tá acontecendo. Sabe? E eu falo muito que isso, quando acontece... Isso aí muda a vida de uma família inteira... Ah, uma morte dessas? É pra sempre. Pra sempre. Você acabou com várias famílias. Amigos, tudo e tal. Tudo. Então, sabe... O pai morre junto. O pai e a mãe morre junto. Você pensar assim... Por que eu não olhei? Por que eu não tava junto? Por que eu não ensinei a morder, chutar e gritar? Ó, ensinou também e ele caiu. Entendeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.